Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Frencie L. Hoje vim falar para vocês do produto LDL Control e é para quem tem colesterol alto, pressão alta, né? Então fica até no finalzinho desse vídeo, pois você que está procurando, né, um produtinho aí para melhorar na saúde, diminuir o colesterol, a pressão, evitar AVC, fica até o final desse vídeo. Já procurei vários produtos, né, já tomei bastante remédio, chá, fiz muito chá, né, porque aqui no interior, né, se encontra bastante chá aqui na roça. Fui ao médico e falei com o doutor, né, que a minha colesterol sempre estava lá em cima e nunca, né, diminuir. E aí ele foi e me apresentou o LDL Control. Aí ele falou assim que é muito difícil achar em farmácias, né, tomar muito com cuidado, né, com golpe na internet. A falsificação de remédio hoje está grande. Então pessoal, ele me passou o link do site oficial, vou estar deixando aqui na descrição, né, do vídeo para quem quiser dar uma olhadinha no site ou fazer, né, só compre o bom, porque o produto é 100% natural. Ele não te faz, né, a ter efeitos colaterais. Eu gostei bastante, pessoal. Tipo assim, hoje, né, a minha colesterol é baixa, ele também controla, né, a pressão. Então, ajuda bastante, né, eu procurei um produto, né, para colesterol, mas ele também tem essa vantagem, né, sobre a pressão. Então, né, quem quiser aí dar uma olhada. E o site, pessoal, pode ficar tranquilo. É 100% seguro. Eu moro aqui na zona rural, né, de Minas. E aí, eu coloquei no endereço do correio aqui da minha cidade, né, minha cidade daqui até lá na minha cidade, acho que é uns 4, 5 quilômetros. Então, eu coloquei no correio, né, e chegou com 10 a 15 dias. Mas, vocês tomam, né, 12 gotas. Mas vocês vão gostar. Quem usar vai gostar e vai ver que vai ter o resultado desejado. Então, deixo aqui meu depoimento. Você aí que tá assistindo esse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos. E até a próxima, pessoal.